O caso foi registrado por volta de 2h30 da madrugada, no município de Porto de Mois, região sudoeste do Pará. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento no bairro Praião, que fica distante do centro da cidade. Quando os policiais chegaram no local e encontraram a vítima ensanguentada no chão, o suspeito teria usado uma faca para atingir a vítima na altura do peito. O crime teria acontecido, de acordo com a polícia, após uma discussão entre os dois. Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito seria o próprio irmão da vítima, que após ter cometido o crime, fugiu. Ainda de acordo com testemunhas, os dois já teriam uma rixa antiga. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida. Com as características, os policiais realizaram diligências pela área e conseguiram encontrar o homem ainda nas proximidades. Preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Porto de Mois, ele deve responder por homicídio. A pena pode chegar até 20 anos de reclusão. Até o fechamento desta reportagem, a polícia ainda não havia divulgado o nome do suspeito e nem da vítima.